E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Cada dia que o Natal fica mais próximo, eu fico mais feliz. Aliás, eu achei que tava faltando livro aqui nesse dezembro. Por isso, hoje nós vamos fazer juntos uma tag de Natal. Essa tag se chama Christmas Cracker e eu achei ela lá no canal Livros e Fuxicos, que eu adoro, da Paola Alexandra. Mas, na verdade, ela é uma tag que foi traduzida pela Melina Souza. Então, eu vou deixar os dois vídeos aqui embaixo na descrição pra vocês. E é isso, a gente vai responder essa tag aqui. Já separei os meus livrinhos pra responder. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu venho postando muitas coisas por lá, muitas curiosidades e afins. Então, corre lá pra dar uma olhada. E bora pro vídeo! Bom, como vocês sabem, né, esse tipo de tag, eles têm perguntas pra, basicamente, a gente responder com os livros. Então, bora começar. O primeiro é um livro com capa relacionada com o inverno. Eu escolhi esse daqui, que é Esquecer o Natal, de John Grisham. Que também já virou filme, viu, gente? Ele é o livro que deu origem ao filme Um Natal Muito, Muito Louco. Eu acho que vocês devem conhecer, ele é bem famoso. E tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro aqui também. Com certeza, ele tem uma capa, assim, bem de Natal. Vou mostrar aí pra vocês. Que é cheio de casinhas iguais, cheias de luzes e bonecos de neve. Então, eu acho que ele mostra bastante, assim, da época de inverno do Natal, principalmente nos Estados Unidos. Um livro que você compraria para dar de presente de Natal. Eu escolhi, com certeza, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porque eu acho que ele é um livro que eu gostaria que todo mundo conhecesse, sabe? Ele é o tipo de livro que faz você querer viver a vida, que faz você parar de se importar com a opinião dos outros. Faz você querer fazer acontecer mesmo, fazer sua vida acontecer. Que inspira muita gente. Com certeza, eu daria de presente pra qualquer pessoa, assim. Um livro com tema festivo. Eu não tinha, antes, nenhum livro de Natal. Agora eu tenho vários, gente. Não sei nem porquê. Brincadeira, eu sei porquê, na verdade. Eu amo Natal. Eu vou falar desse daqui, que é um conto de Natal, do Charles Dickens. Ele é um clássico e, óbvio, fala sobre datas festivas. Mas eu acho que o mais importante é que, além de falar sobre datas festivas, ele fala mais sobre o significado delas. Principalmente, né, sobre o Natal. E o livro também mostra os fantasmas do presente, passado e futuro, mostrando a vida desse homem, como é que ela vai ser se ele continuar sendo grosseiro e não sendo gentil. Então, eu gosto muito disso, porque esse livro, ele, além de falar do Natal, ele fala sobre o espírito natalino, que é uma coisa ainda mais importante do que o próprio Natal. Tem vídeo, tem vídeo no canal sobre esse livro aqui também, viu, gente? Eu vou deixar todos os vídeos dos livros que eu falo aqui, linkados no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. Ah, e tem vídeo no canal falando sobre os sete maritos de Evelyn Hugo também, tá? Um livro que gostaria de ler confortavelmente perto da lareira. Com certeza, qualquer um, na verdade, da série Clube dos Sobreviventes, da Mary Balog. Porque eles são exclusivamente livros que já tem essa pegada mais romance de época. As lareiras sempre estão presentes nas cenas desses livros. Então, eu me vejo muito, assim, sentada na frente da lareira com esses livros maravilhosos, lendo esses romances que aquecem o coração, tomando um chazinho lá do lado, com a neve caindo lá fora. Ah, como eu queria passar o Natal nos Estados Unidos com a neve. Aqui tá quanto? 40 graus? Não tá fácil, gente. Tem vídeo no canal sobre esses livros também. E tem um vlog de leitura bem legal pra vocês. Um livro que gostaria de ler durante a época natalina. Bom, já vou aproveitar e falar de um livro que eu realmente vou ler na época natalina, que é Sete Dias Juntos, que eu comprei recentemente, da Francesca Hornach. E eu tô super ansiosa pra ler, porque eu sei que ele tem uma pegada, tipo, ó, não existem segredos para uma família em quarentena. Tem a ver com a nossa realidade atual, né? Sério, vai ser maravilhoso e com certeza vai ter vídeo aqui no canal em breve sobre esse livro aqui. Gente, todos os arrobas das editoras desses livros aqui vão estar do lado também na descrição pra vocês, tá? Um livro que é tão bom que dá arrepios. Bom, eu poderia falar vários, né, nessa categoria. Mas hoje eu escolhi falar do Jogador Número 1, que é um livro que eu li recentemente... Que eu reli recentemente. Amo esse livro e ele é tão bom, porque é tão complexo e leve ao mesmo tempo. Que, sério, dá arrepio de tão bom que ele é. Ainda mais que tem um filme que é tão bom quanto o livro. E por último, um livro que gostaria de ganhar de natal. Ai, gente, é tão difícil falar isso. Eu quero ganhar muitos livros de natal. E é muito difícil eu falar, ai, eu quero ganhar esse livro de natal. Porque, na verdade, eu tenho tantos na minha lista que se eu ganhar qualquer um deles, eu vou ficar feliz. Se me aparecerem com qualquer um deles, eu vou falar, nossa, era exatamente esse que eu queria de natal. Mas acho que eu posso falar que talvez eu quisesse, tipo, um box bem bonito de, talvez, Trono de Vidro. Ou um box bem bonito das Irmãs Shakespeare, que é uma série que eu quero muito ler. Ou os livros da Livraria dos Corações Solitários, que eu quero muito ler também. Acho que eu falaria esses, mas com certeza eu gostaria de ganhar... Eu gostaria de ganhar as sequências também que eu não tenho, tipo, a sequência de Percy Jackson que eu quero ler. A sequência de Eragon, que eu ainda não tenho. A sequência de Legend, que eu ainda não tenho. Tem muitos que eu poderia falar nessa classificação. Bom, essa foi a minha tag de livros Christmas Cracker. E eu espero que vocês tenham gostado. Façam essa tag também e me marquem, que eu quero muito ver. Ou comentem aqui embaixo as suas respostas pra essa tag, que eu quero muito saber também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque me ajuda muito, 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 muito. Ai, eu nem agradeci ainda pelos 3 mil inscritos aqui. Menina, que desnaturada. Agradeci só no Instagram, ó. Se você não me segue no Instagram, você não viu. Gente, obrigada pelos 3 mil inscritos. Vocês são maravilhosos. Eu nem consigo agradecer o tanto de pessoas que vêm chegando nesses últimos tempos. Tem sido maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Sempre comentem o que vocês gostariam de ver por aqui, porque eu gosto muito dessa troca. Fico feliz que você esteja por aqui compartilhando das minhas coisas comigo. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.